Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu? Você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você, apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir, quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento, vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, esse samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de zinvi-ventar. Você vai pagar e é dobrado, cada lágrima rolada, nesse meu penar. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Ainda pago pra ver o jardim florescer. La ra 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 Amém.